Antes não tinha intercâmbio, agora tem o programa Ganhando o Mundo. Escolha em tempo integral até tinha, mas agora tem muito mais. E o ensino público estadual? Antes não era, agora somos o melhor do Brasil. Com o investimento em infraestrutura, alimentação e transporte escolar, conquistamos a melhor educação do Brasil. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.